Oi gente, oi gente, oi gente! Oi gente, ótimo sábado pra você e pra toda a sua família, eu sou Emerson Santos e a partir de agora muitas promoções, ofertas, novidades no seu, a que tem no seu programa de vendas, até porque amanhã, dia dos pais, eu venho com super dicas pra você comprar o presente certo para o seu papai nesse sabadão e amanhã, domingão, é só festejar essa data muito especial. E a partir de agora você pode participar do nosso programa ao vivo, tá vendo aqui esse QR Code que está aqui na sua tela, você pode aproximar a câmera do teu celular pra você conferir ofertas e promoções diretamente aqui do Baratão da Carne. Tem sempre um Baratão da Carne bem pertinho de você, pra você fazer as compras da semana, da quinzena, do mês, as compras do sabadão, você sabe que você pode comprar através do QR Code e conferir as ofertas e promoções e aproveitar também, gente, e seguir o nosso Instagram do Baratão da Carne. Tá aqui o QR Code pra você conferir todas as nossas ofertas. Eu começo muito bem o programa de hoje diretamente aqui do Baratão da Carne, aqui do Parque 10, que logo na entrada você tem o Dona Piedade Cafeteria pra você saborear aquele café gostoso, aquele momento em família, né? E aproveita, traga o seu pai aqui pra tomar aquele café, aquele café da tarde também aqui com o seu pai, que nós temos aqui no Dona Piedade Cafeteria, um ambiente super familiar e é claro, as delícias, né? Os melhores pratos, as delícias você encontra aqui. Também nós temos aí os sanduíches que você vai encontrar aqui. Ah, nós temos os combos, olha, irresistível essas delícias e também nós temos os pratos executivos que você pode comprar aqui no horário do almoço, né? Lembrando que o almoço dos pratos executivos é de 11 da manhã até às 15 horas. Baratão da carne, barato mesmo pra você. Hoje no sabadão tem ofertas e promoções pra você encher o carrinho, aproveitar também esse fim de semana de ofertas e promoções. Lembrando que a semana inteira nós temos dias exclusivos de ofertas. Na terça-feira nós temos a terça dos legumes, verduras, frutas, tudo fresquinho, direto do produtor pra sua mesa. E também na quarta-feira nós temos a quarta da fralda com muitas promoções em fraldas pra você que vai comprar economizando, né? Você quer economia? Aí você encontra aqui no Baratão da Carne na quarta da fralda. E também na quinta-feira, senhoras e senhores, quinta-feira é a quinta mais gostosa, deliciosa, que é a quinta da carne. Assim de promoções pra você. Vem comigo, gente, que hoje tem ofertas aqui no Baratão da Carne pra você de frangos. Tá todo mundo comprando, aproveitando e economizando? No Baratão da Carne tem sempre uma loja bem pertinho de você, aproveitando todas as ofertas e promoções do Baratão da Carne. O frango congelado, olha o quilo, R$ 5,99. Só R$ 5,99. Você compra o quilo do frango congelado de R$ 5,99 o quilo. E a meia asa de frango só tá custando... Mostra aí, pega a Rui. R$ 19,99 a bandeja. Só R$ 19,99 a meia asa de frango, Seara, R$ 19,99. Aí você vai encontrar também essa super oferta do filé de peito de frango. R$ 12,49, tá muito barato o filé de peito de frango. Seara, hoje sabadão, delicioso dia pra você fazer todas as suas compras. Eu estou diretamente aqui do Baratão da Carne do Parque 10. Pra você fazer essas compras da semana, da quinzena, do mês, do fim de semana. Você encontra as grandes ofertas e promoções pra você encher o carrinho e também a sua dispensa. Vem cá comigo, que nós temos aqui no Baratão da Carne também a peixaria. Em todas as unidades, você tem esse setor, que é a peixaria, pra você comprar os peixes mais baratos da cidade. O quilo do tambaqui tá custando R$ 14,99. Anotando aí, viu? Você da capital, você do interior, que tá nos assistindo nos quatro cantos da cidade. Aquele abraço, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Olha aí, ó, o quilo do tambaqui inteiro, R$ 14,99 o quilo. E a matrinchã, o quilo, tá custando R$ 22,99. Cadê? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês o tamanho aqui dessa matrinchã aqui. Olha aí, ó. Olha o tamanho dessa matrinchã aí, de R$ 22,99. Ei, Ralino, essa aí vai muito bem no assado, né? No forno, recheada, né? Vai na brasa. Olha o tamanho. E tira espinha também, né? Tira espinha. Tira espinha na hora. Olha aí o quilo, ela com... De R$ 22,99 o quilo. Aí, sem espinha, ela já... R$ 27,00. Vem, Railino, vamos mostrar aqui. Tem gente nos assistindo agora, tá dizendo assim, eu quero saber o preço desse peixe. Vamos pesar primeiro sem espinha. Sem espinha, qual o valor dela? Qual o valor dessa matrinchã sem espinha? R$ 74,17. E aí, com espinha, tá dando quanto? Atenção, muita atenção, que o quilo tá custando R$ 22,99. R$ 63,22. Então, a economia é levar sem espinha logo, né? Que vai fazer aquele assado, vai fazer aquele de brasa ou de forno, recheada. A matrinchã, R$ 22,99. Olha aí, ó. Olha aí o tamanho aí, ó. Olha o tamanho dessa matrinchã aí. R$ 22,99. Mostra essa aruanã aqui. Aruanã é bom o quê? Cozido, é? Cozidão? Cozidão? Frito? Frito, minha amiga? Frito, ela é muito gostosa. Ela não tem gordura. Qual o seu nome? Rosineide, pra quem faz dieta, ela é ótima. A aruanã? Ah, sim, com certeza. Ó, que delícia, hein? Bom fim de semana pra você. Pra você também. Amei. Você viu a dica aí da nossa amiga? Rosineide. Viu aí, né? Que pra dieta é ótimo. A aruanã é a pedida aí de R$ 11,99 o quilo. E o pacu grande, o quilo R$ 19,99. A pescada tá de R$ 12,99 o quilo. E a sardinha tá muito barato, viu, gente? R$ 12,99 o quilo. A curimatão, chamam de curimatã, curimatá, tá R$ 12,99. E o jaraki, rapaz, jaraki é bom demais, né? Quem come jaraki não sai mais daqui. O jaraki, o quilo tá R$ 11,99. Preço? Preço imperdível aqui no Baratão da Carne. Preço bom e barato. Peixe de qualidade em primeiro lugar. Pronto. E os nossos amigos peixeiros, estão aí os nomes? Peixaria Baratão da Carne aqui é a top de Manaus. Parque 10! Tô aqui no Baratão da Carne do Parque 10, agradecendo a tua companhia, a tua audiência. Você dos quatro cantos da cidade, você mudou o teu canal, né? Tava assistindo outra coisa, né? A partir de agora, ofertas e promoções pra você fazer aquele dia dos pais especial. Fazendo aquele prato diferenciado, né? Eu tô aqui nos salgados, aqui do Baratão da Carne, que aqui você encontra também pra fazer aquele feijão diferenciado, aquela feijoada. Tem aqui os pertences de feijoada. Tava lotado aqui, todo mundo comprando, porque vai ter feijoada amanhã no Domingão e hoje no Sabadão também. Todos os pertences da feijoada você encontra aqui. E tem o kit também, gente. Olha esse aqui de R$ 25,79. Esse aqui já tá pronto. O kit pra feijoada já tá pronto. É só colocar, escaldar, né? Pegarrui, tem que escaldar, né? Escaldar. Aí você pega, coloca na panela de pressão junto com o feijão e ó, só sucesso. E aqui também tem um jabá, tem um charque também que você compra no Baratão da Carne. Ou seja, todos os pertences, os ingredientes pra você fazer aquele prato especial para o seu pai. Seu pai merece, viu? Você encontra aqui no Baratão da Carne. E principalmente aquele papai que gosta de um churrasco, né? Fazer aquele churrasco diferenciado. É uma carne prêmio que você encontra aqui no Baratão da Carne. A picanha fatiada. Olha aqui essa picanha fatiada, gente. Olha que delícia, gente. Olha só. Olha o tanto de gordura pra você fazer ela fatiar. Já tá fatiada, já tá pronta. Só faz aí o preparo, faz o molho. Aí você faz aí aquela comida diferenciada, né? Aquele almoço diferenciado para o seu pai. Emerson, hoje é sábado, essa hora eu tô precisando saber o preço de carne. Então vem comigo que temos o suíno preguisado, tá R$ 14,99. O festival suíno, ele tá custando R$ 17,99 o quilo. A costela especial com fraldão aí de R$ 27,99. A costela bovina de R$ 21,99. Essa costela tá bonita, hein? Olha aí, ó. Pra fazer aí na panela de pressão, tá bom demais, hein? De R$ 21,99. A rabada, o quilo, R$ 27,99. O peito com osso buco, R$ 21,99. Aí você paga também na agulha com osso buco, R$ 24,99. A pá com osso buco, R$ 27,99. Patinho em peça, o quilo, R$ 39,99. E o filé com cordão B, R$ 59,99. A chuleta pra churrasco de R$ 44,99. O colchão mole de R$ 39,99. Colchão duro de R$ 34,99. E a alcatra em peça, o quilo, R$ 42,99. Nosso amigo aqui tá com a listinha dele aqui, ó. Das carnes, da... Esse é carne aqui pra semana, pra fim de semana. Dia dos pais. Ah, o dia dos pais. Vai ter um churrasquinho diferenciado. Com certeza, com certeza. Parabéns pra você, viu? Muito obrigado. Pelo seu dia, amanhã, domingão, seu dia. E vai ter churrasco lá, né? Vai, com certeza. Qual o seu nome? Bernardo. Seu Bernardo, parabéns, viu? Quantos filhos o senhor tem, seu Bernardo? Três. Três filhos. Ele vai ganhar presente, né? Vai ganhar presente amanhã. Parabéns pelo seu dia, viu? Felicidades. Feliz dia amanhã, domingão. Amanhã, domingão, seu dia. Que todos tenham a felicidade, né? De estar comemorando essa data especial pra gente. Qual o seu nome? Claudio Noor. Seu Claudio Noor, olha aí. Fez as compras também. Vai ter um churrasquinho aí, viu? Aí vai ter, né? Uma comida diferenciada. O senhor merece, viu? Mas não vai pra cozinha, não. Manda todo mundo pra cozinha. Sim, com certeza. Eu tô aqui no Baratão da Carne do Parque 10 pra te falar que nós também temos aqui a padaria. Eu sou cliente do Baratão da Carne. Eu sempre compro aqui as torradas de dieta aqui, que tem também no Baratão da Carne. Mas também nós temos bolos, tortas, pães diferenciados. Os pães doces, olha aí, ó. De R$ 2,99. Tem bolos, tortas, pães. Olha que delícia, gente. Você que não tomou café agora, hein? Tá dizendo assim, que delícia. Com uma manteiguinha. Esse pão. Preste atenção. Esse pãozinho aqui, ó. Com uma manteiguinha, um café com leite. É, ô, coisa deliciosa, hein? É uma maravilha, né? Baratão da carne. E é um dia muito especial porque amanhã, domingão, dia dos pães. Nós temos também aqui bolos já prontos aqui pra você chegar e fazer aquela festa completa em comemoração ao dia dos pães. Nós temos essa torta aqui, ó. Feliz dia dos pães, ó. De R$ 43,79. Olha aí, que delícia, gente. Então passa aqui no Baratão da Carne Parque 10 pra você comprar a sua torta. Pra não deixar essa data passar em branco, né? E também tem de feliz aniversário também. Tem a facilidade também no seu pagamento, que você pode parcelar suas compras. Em até três vezes sem juros. Ou seja, todas as unidades do Baratão da Carne bem próxima da sua casa. É só chegar lá, comprar e aproveitar as nossas ofertas em frutas, legumes e verduras. E é isso, senhoras e senhores. É Baratão da Carne. Agradecendo a tua companhia, a tua audiência, porque chegou a hora de compras, chegou a hora de economia. Lembrando, e temos uma programação muito especial. Na terça-feira é a terça das verduras, frutas, legumes, verduras. Tudo fresquinho, direto do produtor pra sua mesa, ó. Menor preço, você sabe. Na terça-feira. Na quarta-feira tem a quarta da fralda, pra você comprar em bastante quantidade. Tá precisando, né, meu amigo, minha amiga? Filhote nasceu, então passa no Baratão da Carne na quarta-feira, que tem promoções de fraldas. E na quinta-feira, ó, quinta da carne, é o açougue número um do estado do Amazonas. É no Baratão da Carne, pra você aproveitar todas as nossas ofertas. E aí, sexta, sábado, domingo, segunda, é o fim de semana inteiro de ofertas e promoções. E hoje, sábado, tô te esperando, eu tô te esperando pra você comprar, aproveitar com ofertas como essa, pintando na sua tela. 20,99, tudo, tudo mesmo em três vezes sem juros no cartão baratão ou nos principais cartões. Baratão da Carne é barato mesmo! As compras da semana, as compras do sabadão e do domingão, é no Baratão da Carne. Tá vendo esse QR Code que está aqui na sua tela? Aproxima a câmera do teu celular pra você seguir as nossas redes sociais e conferir mais promoções exclusivas aqui nesse QR Code, aqui do Baratão da Carne. Eu vou fazer o seguinte, senhoras e senhores, agradecendo a tua companhia, a tua audiência, programa especial Dia dos Pais. Não sai daqui não, daqui a pouco eu venho com mais promoções pra você aproveitar esse sabadão de economia. Não sai daqui, fica aqui comigo, eu vou pro intervalo comercial, mas daqui a pouco a que tem volta. Não sai daí não, volto já! Não sai daqui, fica aqui comigo, eu vou pro intervalo comercial, mas daqui a pouco eu vou pro intervalo comercial. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nossos cliente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto